Membro do Parlamento Nacional, Ramutu, que nem no Loureço em Lima, continua ao serviço a nessa baibã e a implementação. Estado em emergência, nem. Também o deputado Abel Pires, o se bancar da PLP, o se deputado Cira, que foi exemplo de a população Cira e a plenária com nova social distância. Abel Pires, até tem, em matos, idem, a Ramutu, que ressalha a plenária, nem risco, mas que usa máscara. Agora, se a prevenção é importante, mas a vitória é a plenária, nem matos, batos, tur, e fatiga, horas para horas, nem lá, o se exemplo de aqui. Hatando a preocupação do presidente do Parlamento Nacional em exercício, Luiz Roberto Hateten, reunião líder bancada Cira, decidiona, ato deputado Cira Routo, tem que usar máscara para enxergar a vitória plenária. A vitória tem que estar em emergência, não é tudo urgente, não é, 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 Eu quero agradecer sua casa, realidade, não é, não é, não é, eu quero agradecer a todos 힘jares da Cira Routo, ως, A gente está atentando a Secretaria de Israel, o Parlamento do Nenco, e a questão não é boa toda a emergência para a gente estar aqui, para o futuro não é só, depois foi esse aqui. Entretanto, o Másquia Timor-Leste foi em caso positivo COVID-19 ida. Total caso, onde foi sair, o centro, integrado gestão crise, e a lorom nem fulano, a moto gato se a alunos no ressenha, e o seu número não é provavelmente ruim, negativo, o Hato nulo ressenha, suspeito, o Hato nulo ressenha. Celestina Telles, Elugayu, GMN